Eu trouxe aqui uma coisa que está me dando medo, é o nosso comentário político. Mostra a imagem, por favor. Que imagem é essa? Sabe como é que eu chamei isso? Pulando a Lava Jato. Isso, pulando a Lava Jato. Sabe, é o Renan. É o Renan? Renan está fazendo tudo. Renan Calheiros é o da vez. Exatamente. O Eduardo Cunha já se enroscou. É. Aí pelo... Ele está enrolado naquela de lá. A primeira ali da Lava Jato já está em Curitiba. Isso. Mas o Renan está nessa. Está lá e para cá. Ainda pula. Pulando. Ele ainda pula. Gritando, arregimentando aliados, querendo ver se faz a Lava Jato ser lavada de sob os pés dele. É. Mas eu acho que o Renan vai ter que encontrar o seu dia. Vai. E a sua hora é uma questão de tempo. Uma hora vai molhar. Pode não ser agora. Pode. Mas eu acho que do início do ano que vem não passa. É, Caio. Acho que até lá Renan molhou os pés. A mangueira vai pegar. Vai pegar. Ele está de bota, bem calçado. Está tentando se proteger. Mas a água penetra. Saltando a Lava Jato. Exatamente. Mas até o começo do ano que vem essa mangueira pega. Eu acho que pega. Todo mundo vai pegar, né? Vai pegar. A mangueira vai entrar em todos. Vai pegar porque se a mangueira não entrar em todos, todos entrarão na gente. Então, meu querido. vai entrar. Vai entrar. Vai. São 80 de uma vez. 80 de uma vez que entra pra lá, né? Lá tem muita gente pra aguentar o dedão atrás assim. É. Que nós e a população chega. O Caio, por isso que é em Curitiba, graças a Deus. É em Curitiba. Curitiba. República de Curitiba. Nesse lugar, nesse tiba, viu? É. Nesse tiba. Nesse lugar, tiba quem puder. Tiba, tiba, tiba muito. VNVTV, o canal é você. VNVTV, o canal é você. Tiba, 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 tiba Legenda Adriana Zanotto